Como que é a experiência de ser palestrante num evento dessa importância e desse tamanho como o TDC? Como que foi a experiência de vocês desde pensar no tema que vocês iam falar, preparar o material? Eu sei que tem um exercício que é individual de cada palestrante, de como você vai praticar aquela empatia e aquela conexão com as pessoas na hora de criar o material, já que você não está criando alguma coisa para você. Como que vocês praticam esse plano aí? Quer começar? Começa. Não, pode começar agora, Thaís. Bom, eu acho que eu aproveito um pouco a oportunidade de estar próxima dos eventos, próxima das pessoas, entender o que as pessoas estão falando mais, o que os eventos estão trazendo mais e fazendo aí um inner join sobre o que eu também me interesso, porque não é justo eu falar de algo que eu não tenha vontade ou, sei lá, não tenha conhecimento, nunca tenha vivido ou experienciado, tenho experiência nisso. Então, eu tento ver, hoje em dia, inteligência artificial é o tema da vez e é um tema também que eu me interesso. Então, geralmente, eu tento ir por esses caminhos, esses trilhos, mas eu tento pegar essa vantagem que eu tenho da comunidade e tentar entender ali as tendências, fazer uma análise, um dashboard de temas. Eu ia pedir uma coisa, como engenheiro de dados, por favor, parem de colocar machine learning em tudo, porque está dando trabalho para a gente. Fica a dica, hein, galera? Agora, nas palestras de engenharia de dados, eu tenho que procurar sobre machine learning para colocar alguma coisa, senão o pessoal não tem interesse. Mas, bom, focando aqui no tópico. Eu aproveito o meu dia a dia, no trabalho como engenheiro de dados, usar coisas e procurar referências, né? Está sempre buscando novas referências e acabo estudando muita coisa. E daí, nesses achados, a gente acha coisas interessantes. Bom, isso aqui pode ter um valor para alguém além de mim. E a gente tem muito conteúdo em inglês. Então, a gente está no evento brasileiro. Tanto é que eu tento traduzir todos os termos. Tem coisas que ainda não tem tradução. Eu acho, por exemplo, estranho falar linhagem. Linhagem. Fica estranho em português. Então, eu vejo isso muito conteúdo em inglês. Eu tive o privilégio de estudar e consigo ler esses materiais e tento trazer isso o mais rápido possível também para cá. Para que outras pessoas tenham contato com isso, com essas ferramentas que acham que vão ter impacto na área de engenharia, na área de cloud. Então, eu procuro muito buscar referências. Ah, o que está acontecendo? O que está vindo de novo? Por exemplo, eu trabalho muito com BigQuery. Então, eu estou sempre vendo quais são os releases que estão acontecendo. E, pô, esse release aqui é bacana. Talvez eu consiga aplicar isso no meu dia a dia. Por que não levar isso aí também e mostrar isso? Porque não é todo mundo que tem tempo, tem, às vezes, está buscando outras coisas, né? Tipo, ah, entrar na carreira, tu tem uma carga para isso, né? Então, como eu já estou um pouco mais à frente, eu tenho que buscar isso e levar para outras pessoas do meu time. Então, acaba que eu fico buscando essas referências e tento trazer para cá. Então, trazer para cá o que a gente vai estar usando daqui a três anos e, ah, não vai ser novidade? Não vai ser mais novidade daqui a três anos, mas a gente nem vai perceber quando isso começou. Então, começar a trazer essas referências que estão na frente para cá, para esse evento. Tem tempo para a pergunta. Eu tenho tempo para a pergunta. Tem tempo para a pergunta. Tem tempo para a pergunta. Eu tenho tempo para a pergunta. Tem tempo para a pergunta. O podcast oficial do TDC. TDC.